Vagir anime Boa tarde, povo abençoado, estamos começando o programa mais anime do planeta, oito segundos é o limite Pra você mulher que tem, aquela que não tem celulite, falta cada vez mais raro no Brasil e no mundo Um beijo a todos vocês que estão me acompanhando a partir de agora aqui na tela do SBT A TV mais feliz do Brasil, em nome da grande mentora de empresas, Carla Bittencourt Pensa na gestora de empresas, gestora de pessoas, você quer ganhar muito, mas muito dinheiro com a sua empresa? Então procure, ligue agora mesmo para Carla Bittencourt e detalhe o livro Sete Poderes a Sete Passos do Sucesso E eu quero indicar o meu grande profissional, meu grande amigo, o baluarte, o presidente miroba da General Veículos Na esquina aqui da General Gliceira com a Câmara Municipal, a melhor loja de veículos de Arasatuba e toda a região Compra, venda, troca, consignação, as melhores taxas do mercado, veículos nacionais importados, caminhonetes, caminhões, até avião homem vende lá General Veículos, simbora galera, o melhor do entretenimento sertanejo, você se acompanha aqui no programa Vague Animal, 8 segundos é o limite Prepare-se André André Pereira, a primeira e a segunda final Fui embora, entrou, entrou na contramão, é pra levar aí, é pra parar É quebra aí, enverteu na contramão, é pra levar aí, é pra parar É quebra aí, enverteu na contramão, é de ministro, não é demais, é CDI Esse Marcos, tá de verdade Abriu, abriu a porteira, abriu a porteira, pediu o culo no furtado, entrou na mão dele, agora sai drone Entrou no boi, vai pionzão, é pra parar, administrou, leva na cabeça E a caçante é lá do povo, a Roseta com medo, não é assim Esse Marcos, não é, em cima da pinta, como diz ali Abriu a porteira, foi embora, a dobração, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10 Os Marcos, não é de mim Abriu a porteira, pediu o relevo, dá pra ele Essa é a disputa final. Abriu! Abriu a porteira, mostra aqui todo ligeiro, entrando com o empiãozão, alinhou, vai achar! Ele andou na contramão, agora olhou pro chão, olhou pro chão, filho! Brasil abriu a porteira, lançou a boiada, é para a Luciana Brasil, é do Emerson! A diferença dele é de 80, abriu, abriu, abriu a porteira, lançou, caiu pro Havaí no Moandroma! Se não perdeu, ele voltou aí, não tem jeito! Abriu, abriu a porteira, foi lá, abriu, aventura, vai nele, relíquia, relíquia, relíquia! Aí, é para parar na mão linda da SDI! 10 a 14, agora no mês de julho, vem Durama, abriu, abriu a porteira energética, vai, vai! Vem, pãozão! Entrou na sua mão, é para parar, olha a última da Roseta dele, põe demais! É no 2, é no 3, abriu a porteira, o Carvalho do Moandroma, mandou pra quem entrou redondo pra trás! Andou no Moandroma na sua mão! Cadê a garganta, gente? Percadinho do Borgma! Vem, pãozão! Eita, programa bom! E vai ficar melhor, Neném Melhor, vai ficar muito melhor! Aguarde, surpresas! Grandes coisas estão por vir, glória a Deus, prepare-se! Rapaz, você tá aí passeando com seu cachorro, tá passeando com a sua cachorra, cuidando muito bem do seu gatinho, você já foi na loja de supermercados? Já foi nas lojas pet? Então procura lá, Bauau e linha Natural Pro! Literalmente, a Bauau é pra todas as raças de cachorros, pra raças de gato, e também agora a mais nova linha, Natural Pro! É a única ração do Brasil que vem carimbado na embalagem, 100% de satisfação garantida ou devolução do seu dinheiro! A linha Natural Pro, a nossa cachorrinha sansa, come igual como é uma picanha! Pensa numa ração maravilhosa, boa para os pelos do cachorro, para a musculatura, para a gengiva, para os dentes, para os olhinhos, tudo que você possa imaginar, a Bauau criou a linha Natural Pro pra cuidar do seu cachorro e do seu gatinho com muito amor e carinho! Um abraço ao grande presidente Jair Ribeiro do grupo Rações Reis, o Felipe, diretor-presidente, chefe de marketing do Brasil, a Bruna e toda a família, a Cláudia e toda a família Bauau! Essa linha é anime! Preparam-se! Vamos embora agora para o Rabo Intervalo, de jegue ou a cavara, a gente volta aqui no SBT, é jegé! O amor que você sente pelo seu animal de estimação nasceu assim, naturalmente! E cresceu a cada novo dia, novo truque e a cada momento de alegria! E quando você menos esperava, uau! Seu animalzinho se tornou sua melhor companhia e merece um alimento não menos surpreendente! Chegou a nova linha Natural Pro da Bauau! Um alimento completo, com uma receita fantástica! Sem corantes e aromatizantes artificiais e cheio de bem-estar por seu melhor amigo! A Natural Pro é feita com ingredientes naturais de verdade! Beterraba, arroz e semente de linhaça! Adicionamos também prebióticos que ajudam na saúde intestinal e ômega 3 e 6, que deixam o pelo e a pele do seu animal nota 10! Já as proteínas, que são de altíssima qualidade, oferecem muito mais sabor pro seu gato ou seu cão! Com muito menos sódio e mais cuidado com o funcionamento renal e a pressão arterial do seu bichinho! Diz aí, não é emocionante? Procure, escolha e experimente a nova linha Natural Pro da Bauau na loja mais próxima de você! Natural Pro, naturalmente o melhor alimento pro seu animal! Vai aqui! Vai aqui! A força! A coragem! A determinação! Ultimate Fighter Bones! Ultimate Fighter Bones! O novo lançamento Sumetown! Chegou a nova Natural Pro da Bauau! Um alimento com uma receita fantástica para cães e gatos! Sem corantes e aromatizantes artificiais, a Natural Pro é feita com ingredientes naturais de verdade! Beterraba, arroz e semente de linhaça! Adicionamos também ômega 3 e 6, para deixar o pelo e a pele muito mais saudáveis! Já as proteínas de alta qualidade, oferecem muito mais sabor pro seu animal! E claro, tudo isso com muito menos sódio! Bauau Natural Pro! Naturalmente o melhor alimento pro seu animal! Vaguinho Animal! Estamos de volta, galera! Com Jesus Cristo batendo na sua porta! Nessa época de coronavírus, ore a Deus! Porque o médico dos médicos é o Senhor Jesus! E essa enfermidade já ganhou por terra, eu declaro e determino na sua vida e meu irmão e minha irmã que está nos assistindo aqui no SBT! Mandar um grande abraço à querida Castilho, o grande amigo doutor Carlos Gari, um dos melhores advogados do Brasil e mais influentes também, meu grande amigo Elmer e toda a família castilhense, uma cidade linda, maravilhosa, cercada por águas maravilhosas, pousadas lindas e maravilhosas, um comércio maravilhoso, uma praça linda, tudo que você imaginar de bom tem na querida Castilho! Lembrando que Castilho está ali ó, combatendo cara a cara, face a face, esse vírus chamado coronavírus! Logo que você entra na cidade, eles vejam a sua temperatura, se você está com febre, desinfecciona ali as rodas do carro, do caminhão, da sua caminhonete, você entra 100% seguro e sai 100% seguro da querida Castilho! Um beijo no coração de Castilho! Um grande abraço, meu grande amigo! Êêêêê! Lá do posto Rodotruque, o Tuco e o Gustavo, o presidente da linha de postos Rodotruque, de Presidente Prudente, Castilho e toda a região, e o melhor restaurante, gente! Pensa no restaurante! Vai almoçar lá hoje, se você estiver em Castilho e região, no posto Rodotruque, meu grande amigo Tuco e toda a família sertaneja! Acompanhe aqui agora! Que cidade maravilhosa é essa, chamada Castilho! Mesmo neste momento de crise, Castilho não pode parar! O governo de Castilho se preparou para lutar contra essa pandemia e garantir que a economia local não sofra graves danos! Mas Castilho não pode parar! Além de investir mais de um milhão de reais em estrutura para garantir atendimento aos casos, a cidade se tornou referência em prevenção, adotando barreiras sanitárias e administrativas, prestando atendimento à população em todos os setores, garantindo a reabertura do comércio e, pouco a pouco, a vida voltando ao normal. Castilho não vai parar de combater o vírus e, contando com o apoio de todos, a administração municipal continuará investindo tempo, energia e recursos para melhorar nossa cidade. Mas é necessário manter os cuidados. Use máscaras, lave bem suas mãos, higienize seu ambiente de trabalho e, se puder, fique em casa. Logo a vida voltará ao normal e, assim dizer, que vencemos mais essa batalha. Mais uma vez, parabéns, Castilho, por cuidar tão bem do povo castilhense e de toda a região. Um abraço, Dr. Carlos Galli, meu amigo Elmer e toda a família de Castilho. Ah, celular aqui, celular novo. Estamos aqui. Onde que você comprou, Vaguinho? Compramos na Classe A Celulares, aqui de Aracatuba. Todos os modelos, Samsung, iPhone, Xiaomi, Motorola, todos os modelos que você vê nas melhores prateleiras do mercado mundial, os grandes varejistas, você tem que ir na Classe A Celulares. Tá, meu grande amigo Anderson, a sua esposa Thaís, Loja Diamante do Magazine. É isso mesmo, Loja Diamante, Classe A Celulares. Divide no cartão. Pensa numa pessoa correta, honesta, o que é muito difícil hoje em dia, nesse ramo, mas tá aqui, ó. Classe A Celulares, a melhor loja de celular de Aracatuba em toda a nossa região. Simbora, galera, porque aqui, oito segundos é o limite, por enquanto. Em Aª, V curvia! Aª! Aª! 油 A luta a problème a Lianépolis, Luka Denis Lukaini Luka win! Aż! A ligchela do facebook! Ele vai tirar a ponteira. É simplesmente o campeão de macacozinho verde. A mínima ponteira, vai, ela e ação de Oliveira. Ação de la Vanilu. No presídio. A ponteira, Milena. Marmari. Futebol de Souza, Carvalho. Representante da cidade de Baçú. 30 símbolos para você. A mínima ponteira, no diráculo, no diráculo, no diráculo. A manhã do queixo, Milena. Escape, Nessi. A transmissão seria que apresenta a cidade de Tomaté, o nome interessante do Lota Munhoz. A prima ponteira começou o trabalho, o delito interessante do Lota Munhoz. A transmissão está mandando um lugar para o Lópolis. Uma boa apresentação, a primeira ponteira é esse, o que pode acontecer. A minha animal, o Chama de Mente, a crescimento é presente aqui. Abriu, a primeira ponteira é para ele, o astronauta. É do terço de entrada, é indicar seu cavalo, quem está gostando bate-ball, bate-ball, bate-ball. Simplesmente, irmãos, quem gostou bate-ball, bate-ball. O que é ser pior em toro para você e, principalmente, o que significa para você esse título da Expo Fernandop 2019, já que é uma das melhores Expo do Brasil? Primeiramente, boa noite a todos. Só tenho que agradecer a Deus por ganhar um dos maiores rodeios em toro do Brasil, Fernandop. Estou muito feliz de ganhar um dos melhores rodeios do Brasil. Só tenho que agradecer a comissão aqui que faz um grande rodeio aqui em Fernandop. é o time da SAE, que é o time de campeões, que leva a bandeira da SAE para todo o Brasil. E estou muito feliz de ganhar esse título aqui. MÚSICA 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 Chega da terceira, deixa o lado esquerdo! O foggy, 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 pega! Vem de São Diê! Vem de São Diê! A igreja da tropa, não vai vir! O pai é Deus da rede! Para quem vai esse título e o que representa esse título para você, Expo Fernandópolis 2019, já que é uma das maiores expôs do Brasil? Primeiramente, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. Eu quero agradecer a minha esposa, que sempre me apoia, os caras da seleção brasileira curtiana, que estão dando as oportunidades para mim, e para todo mundo estar presente, comissão organizadora, para todo mundo estar presente. Vamos agora, galera, dar um recado mais do Gê Especial para uma das melhores empresas no ramo de coxos do nosso querido Brasil. Vamos falar agora da Rondon Coxos. Você que tem seu gado elite, gado de raça, gado de corte, e está aí confinado, engordando para ficar bonito, você tem um lucro rápido, você tem que comprar coxos da Rondon Coxos, a empresa mais abençoada do Brasil. Está lá o presidente Oséias, a esposa Luciana, os filhos Juliana, o Reuel, e toda a família da Rondon Coxos. Lembrando que a Rondon Coxos entrega em todo o nosso Brasil, isso mesmo. E quem compra produtos Rondon Coxos, não esquece mais dessa empresa. Pelo contrário, sai indicando para todo mundo. Rondon Coxos, uma das melhores empresas do Brasil e da América do Sul. Conheça agora por que eu falo tão bem da empresa chamada Rondon Coxos. A Rondon Coxos é uma empresa que fabrica artefatos de cimento pré-moldados para agropecuária e oferece uma linha completa de comedouro e bebedouro para o seu rebanho. Os produtos, gente, são de altíssima qualidade, com enorme resistência no concreto, ferragem estreivada, acabamento com impermeabilizante, dando maior qualidade e durabilidade nos coxos para a sua propriedade. Tudo isso gera mais resultado para você, pequeno, médio e grande produtor, que busca lucratividade e uma alternativa mais rápida e ágil para o seu rebanho. Gado no coxo tem resultado rápido. Por isso, pensou em coxos? Pensou em Rondon Coxos? Acesse agora mesmo, gente. Rondoncoxos.com.br E confira toda a linha de produtos em coxos para gados e ovinos, fossas sépticas, cercas, postes de alembrado e muito mais. Rondon Coxos. Qualidade, durabilidade e entregue em todo o nosso Brasil. Isso mesmo, entregue em todo o Brasil. Rondon Coxos, onde o Senhor Jesus é a nossa força. Simbora, galera, para um rápido intervalo. E a gente volta aqui, é dia, dia. Vai tomando um cafezinho quente, um guaraná gelado. E a gente volta aqui no SBT, pra você. Vaguinho, animais. Olá, sou Marcia Tílio, do Arassatuba Plaza Hotel. E hoje quero falar com vocês sobre os procedimentos que o Arassatuba Plaza Hotel está adotando para receber você neste momento. A partir do dia 1º de junho, nosso hotel voltará ao seu funcionamento normal, seguindo novos protocolos. Nós reestruturamos nossas operações e adotamos medidas de higiene e limpeza em todas as etapas do nosso atendimento, para oferecer a você, hóspede, o máximo de segurança e proteção ao se hospedar. As equipes de atendimento direto aos hóspedes estão equipadas com equipamentos de proteção individual, como máscaras, além da higienização constante das mãos com álcool em gel. Para maior segurança, estamos adotando como medida indispensável o uso obrigatório de máscaras nas áreas comuns do hotel, pelos hóspedes e colaboradores. No balcão de check-in, nosso atendimento será individual, uma pessoa por vez. À espera no lobby, solicitamos a distância mínima entre as pessoas de 1,5m e também disponibilizamos álcool em gel. Nosso serviço de alimentação está sendo adaptado para ter o mínimo de manuseio por parte do cliente, além do distanciamento adotado e álcool em gel em cada mesa. A limpeza foi intensificada em todos os setores do hotel, seguindo protocolos de higienização recomendados pela Anvisa. Isso significa que todo o procedimento de limpeza nos apartamentos está sendo realizado com álcool 70%, nos mobiliários, maçanetas, controles remotos e todas as superfícies dentro do apartamento. Nas áreas sociais do hotel, alinhamos a rotina de limpeza, o sistema de pulverização e desinfecção realizado por uma empresa certificada. Estamos atentos a cada operação para garantir com todo o rigor a sua segurança e de nossos colaboradores. E assim, mantermos o nosso compromisso de acolher, dando sentido ao nosso trabalho. Seja bem-vindo! Chegou a nova Natural Pro da Bauau, um alimento com uma receita fantástica para cães e gatos. Sem corantes e aromatizantes artificiais, a Natural Pro é feita com ingredientes naturais de verdade, beterraba, arroz e semente de linhaça. Adicionamos também ômega 3 e 6 para deixar o pelo e a pele muito mais saudáveis. Já as proteínas de alta qualidade oferecem muito mais sabor para o seu animal. E claro, tudo isso com muito menos sódio. Bauau Natural Pro, naturalmente o melhor alimento para o seu animal. Vaguinho Alimento Ô, Goiás, velho de guerra, balança, balança, vai não cai. Um beijo para minha mãe, um abraço para o meu pai. Deus abençoe todas as mamães e papais do nosso Brasil e de todo o planeta. E a vocês, vovôs e vovós. Estamos aqui agora para falar de um quadro que mexe comigo, mexe com você. Um quadro que nos emociona e emociona muito. Vamos falar agora do sonho animal. E claro, quem é que realiza essas obras maravilhosas, essas reformas maravilhosas com maestria? É uma das maiores empresas no ramo de construção civil do nosso Brasil. Estou falando da TECOL Construtora. Mais do que a construtora, ali realiza seus sonhos, o apartamento próprio, da casa própria. Lá você tem o quê? Imóvel com qualidade, desde o piso, o acabamento, janela, portas, tudo que você imaginar, o encanamento, tudo é com a mais perfeita qualidade. Está lá o seu Valdir, o seu Aurélio, o Júnior Engenheiro e todos os funcionários da TECOL Construtora. Aqui em Arasatuba, 25 anos já de TECOL Construtora. No comecinho da rua Omaitá, lá você encontra o lançamento Dubai. Sucesso de vendas aqui naquele da Arasatuba. Tem Birigui, escritório, presidente prudente, querida Três Lagoas e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, na hora de realizar o teu sonho, do apartamento ou a casa própria, lembrando que tem subsídios do governo também. Procurem pela TECOL Construtora. Eu garanto para você que você não irá se arrepender. E hoje, vamos ver mais esse momento de alegria, emoção, muita saudade, né? De estarmos gravando ao vivo ali com as pessoas, recebendo aquele abraço fraterno, carinho das pessoas. Por enquanto, a gente não pode. É por isso que a TECOL Construtora se preocupa com você, que tem escrito suas cartas, tem enviado seus e-mails, contando suas histórias. Não deixe de enviar, porque o pessoal está ali registrando tudo, monitorando tudo. E com certeza, quando você menos esperar, com a graça de Deus, voltando dessa pandemia, vamos estar batendo aí no seu portão, aí na porta da sua casa. O Vaguinho, irmão, chegou! All gas, all gas! Regasnado, é eu que acabei de chegar. Entregando mais uma reforma animal do sonho animal, em nome da TECOL Construtora. Então, respeitando esse momento de pandemia, vamos rever mais uma linda história de uma mulher que a gente se apaixonou logo que chegou na casa dela. Pelo sorriso, pelo carinho. Estamos falando da dona Maria Isabel, na querida Birigui. Para ver como a TECOL também valoriza tanto a cidade querida de Birigui. Dona Maria Isabel, um beijo para a senhora, um abraço para o seu dito, Nora, filhos e toda a família. Vamos rever mais essa emocionante história, junto comigo e a TECOL Construtora. Sonho Animal, oferecimento TECOL Construtora, construindo seu sonho. É aqui, gente, ó, nessa casa, nessa casa. Tudo bem, dona Isabel? Tudo bem, santa paz? A décima primeira pessoa contemplada na segunda temporada do Sonho Animal foi a dona Maria Isabel. Aposentada, ela mora com a família na Bira Xavier, em Birigui. O cômodo que ela pediu para ser reformado foi o banheiro externo da casa. O local estava com diversos problemas por todos os lados e precisa ser praticamente reconstruído. A TECOL fez o projeto que, é claro, ficou sensacional. Afinal de contas, a empresa é uma das maiores e principais construtoras do noroeste paulista. Olha, deu mais trabalho do que a equipe da TECOL imaginava. O ambiente teve que ser todo refeito para oferecer maior acessibilidade para a dona Maria Isabel, que tem dificuldade em se locomover por conta de um problema em um dos seus joelhos. Reconstrói aqui, ajusta ali e o tempo foi passando. Faltando pouco tempo para vencer o cronograma da obra, a TECOL não mediu esforços para deixar tudo pronto no prazo combinado. Obrigada, família da TECOL. TECOL, amém. Obrigado, Vaguinho. Que Deus te abençoe também. Obrigada também, meus meninos ali, tudo. É, o Marcelo Teixeira, todo mundo. O Juninho, o Júnio Engenheiro. Nossa, mas ficou muito tiga. Aê, que que é isso? Superou a expectativa, ficou melhor que a encomenda? Melhor do que a encomenda. Então, a TECOL mais que caprichou, a TECOL arrebentou. Arrebentou. Então, a TECOL ganhou mais uma fã. A TECOL tem mais uma fã, tem mais, tem mais gente para fazer, para me falar a experiência que eles têm. Sim. Quem pediu, dá mais uma informação mais boa. E viva a TECOL. E viva a TECOL. E viva a TECOL. TECOL, construindo o seu sonho. TECOL, construtora, realizando o meu e o seu. O teu sonho. E agora, vamos falar da SUMETAL. FIVELAS, mais do que uma FIVELA, é uma joia. Não aceite imitações. FIVELAS, somente original. FIVELAS é SUMETAL. Da grande presidenta Dóris, direto de Pirapazinho, São Paulo, para todo o nosso Brasil. Então, lá o Fidel Rogério, os funcionários da SUMETAL. FIVELAS, FIVELAS dos maiores circuitos de rodeio do Brasil. Os maiores artistas, narradores de rodeio, os competidores, as mulheres da prova dos três tambores, artistas. Todo mundo só usa a FIVELA SUMETAL. Chaveiros personalizados, troféus, FIVELAS UFB, Ultimate e Fireballs. Mas não aceite imitações, tá? Quando entrar numa loja, fala, eu quero a FIVELA SUMETAL. No que você pegar na FIVELA, você já sente a diferença. Você já sente a qualidade. Estou falando da SUMETAL, FIVELAS. Mais do que a FIVELA, uma joia, uma empresa abençoada por Deus. Galera, fiquem com a paz, fiquem com a luz. No coração, Senhor Jesus, que os filhos respeitem seus pais e os pais respeitem seus filhos. É o que mais falta entre a gente, é a união. Aproveite esse momento de pandemia, tá? Por um lado é ruim, tudo fechado, mas por outro lado é bom você ficar ao lado da sua família, esposa, noiva, namorados, amigos, irmãos, tá? E sempre com respeito e moderação. Um beijo para minhas filhas, um beijo para minha esposa. Em toda a minha família, crianças, continuem estudando bastante. É o seu futuro que está aí em jogo, tá? Bye, bye!